Safra de milho pode sofrer novas perdas se não chover bem nos estados centrais do Brasil. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelas redes sociais? Estamos no Instagram, no Facebook, também no Telegram. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. No Oxis, o antigo Twitter, também estamos lá. Vai lá, pesquisa aí agora, Paracatu Rural, e acompanha o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Os preços do milho registraram alta no Brasil durante a terceira semana de novembro. Situação climática segue sendo o principal fator de alta. O calor intenso e as chuvas pouco frequentes nos estados centrais podem comprometer a próxima safra. A safrinha, por exemplo, pode sofrer queda de 14% na produção final. A previsão é de que, se não houver um bom volume de chuva na semana entre 19 e 25 de novembro, para essas regiões, novas perdas serão identificadas. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, analisa os impactos do clima no mercado do milho. E ressalta que, apesar da alta, poucos negócios foram registrados, já que os produtores rurais disponibilizaram pouca mercadoria para fixação na Bolsa. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, desde julho de 2023 representando a corretora coreana Mirai A7. E vamos lá, agora, como toda segunda-feira, vamos lá comentar como foi o mercado físico do milho, o que esperar para essa semana que começa. Tivemos rali forte no milho na semana passada na B3, está passando em falar um pouco do gráfico aí para vocês também. E o noticiário da semana aí é o clima. O clima influenciou e muito aí as cotações, mercado físico, mercado futuro, de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o mercado brasileiro de milho registrou mais uma semana de preços em alta. As especulações em torno da falta de chuva no centro-oeste e no sudeste e as possíveis consequências desse quadro em uma oferta futura de milho contribuíram para sustentar os preços. O ritmo de negócios foi bastante travado durante a semana, não apenas por conta do feriado, dia 15 de novembro, mas pelo fato dos produtores estarem fixando muita pouca oferta de cereal para venda nesse momento. Houve uma maior demanda na ponta compradora para atender as necessidades mais urgentes de consumo, que também contribuiu para uma elevação nas cotações. A Safras e Mercado com Historia ressalta ainda que a demanda de milho voltada ao mercado internacional segue muito aquecida, contribuindo para um aumento nos preços, também nos portos. Já no cenário internacional, por outro lado, o VS segue baixista aos preços do milho, fatores como a boa oferta da safra norte-americana, o movimento de exportação por parte do país ainda limitado e a expectativa de uma safra global mais abundante para 2023-2024 ajuda a manter um quadro de pressão nas cotações, tá bom? Já já vamos dar uma olhadinha aí no gráfico do milho lá de Chicago. Então vamos lá, como é que ficou os preços internos. A média na semana ficou cotada a R$ 58,86, uma alta de 2%, frente às R$ 57,56, resultado fechamento da última semana. Em milho em Cascavel, Paraná, passou de R$ 54,00 para R$ 55,00. Campinas Cifre, a cotação ficou em R$ 67,00. Na semana passada estava em R$ 64,50. A Mojana Paulista, o cereal foi cotado a R$ 62,00, frente a R$ 60,00 na semana anterior. Em Rondonops, Mato Grosso, a cotação da saca seguiu em R$ 43,00. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço continuou em R$ 65,00 na venda. Em Minas Gerais, Berlândia, base de preço, o preço na venda ficou em R$ 62,00 a saca, frente a R$ 60,00 na semana passada. E em Rio Verde, Goiás, o preço na venda aumentou 4%, de R$ 50,00 para R$ 52,00 ao longo da semana. E literalmente a seca está judiando e muito, não só o milho, como a soja também. O SGA estimou neste mês a safra de milho brasileira em 129 milhões de toneladas, abaixo das 137 milhões de toneladas do ano passado. E é provável que essa estimativa caia ainda mais quando o próximo relatório for divulgado em dezembro. A Agri-Invest Commodities estima que o plantio para a próxima safrinha de milho cairá pelo menos 7%, enquanto a produção deverá cair até 14%. E eles ainda disseram, se não chover nos próximos sete dias, é muito provável que a gente reduza as estimativas de safra ainda mais do que já reduzimos, disse Marcos Araújo, sócio-diretor da Agri-Invest. E o clima, então, foi o vilão, o combustível para o milho na B3. Como foi o milho na B3, que teve uma forte alta na semana, uma valorização de 3,5% para o contrato janeiro de 2024, 2% para o contrato março do ano que vem, 3,5% para o contrato maio, e 2% de alta para o contrato julho do ano que vem, com o fechamento da última sexta-feira, dia 10. O analista da Célides Consultoria, em Nilson Nogueira, explica que a oferta abundante vinda da safra dos Estados Unidos, que refletiu no aumento dos estoques mundiais, pesou nos mercados, trazendo movimentação negativa no final de semana. Por outro lado, destaca que o mercado já começa a colocar numa safra desafiadora que vem pela frente no Brasil, com tendência de diminuição na área plantada, e no teto produtivo da segunda safra de 2024, fatores que já levaram a consultoria a reduzir ao menos 10 milhões de toneladas na expectativa da produção brasileira. Como é que ficou as cotações do milho na B3? Na última sexta-feira, as principais cotações flutuaram na faixa entre 66,99 e 71,40, e acumularam elevações de até 3,5%. O contrato de janeiro, então, na sexta-feira, fechou a 66,99, queda de 15%. O contrato de março fechou a 70,40, perda de 0,28%. O maio fechou a 71,40, baixa de 0,22%. Vamos para o gráfico. Olhando as cotações, então a gente teve uma fortíssima alta no milho na sexta-feira passada, uma forte alta de 4%, fechando a 71,65. Aí na segunda, terça, quarta, na semana passada tivemos um pouco de realização. Na terça-feira, na quarta-feira foi feriado, na segunda-feira ali é uma resistência forte, na casa dos 72, e testamos a mínima na sexta-feira de 69,85. Quer dizer, os 70 agora é um forte suporte no técnico. É lógico que abaixo a gente tem R$69,00, a gente tem R$68,00, a gente tem R$66,00, mas a resistência dos 72,00 para mim, é uma fortíssima resistência. Claro que se romper, a gente pode ver R$76,00, que seria o próximo topo. Mas na minha opinião, os 72,00 é um topo forte, o mercado precisa, pelo menos, o milho durante essa semana, tentar voltar para a casa dos 68,00, R$66,00, tá bom? Isso no milho, na bolsa, na B3. Contrato Márcio, CCMH24. Abraços a todos, vai milho, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse, é o 38,00, é o 9,00, 9181,00123, bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é? Nossa comunicação desempenha um papel significativo em nossas vidas e relacionamentos. O que dizemos e como dizemos pode ter um impacto profundo, seja para o bem ou para o mal. A impulsividade nas palavras frequentemente leva a conflitos e mal entendidos, enquanto uma comunicação sábia e considerada fortalece os laços interpessoais e promove a compreensão. A paciência também é uma virtude crucial. Ouvir atentamente antes de falar nos permite compreender as perspectivas dos outros e evitar respostas precipitadas. A paciência na comunicação é um sinal de respeito pelos pensamentos e sentimentos alheios, criando um ambiente propício para relacionamentos saudáveis e construtivos. Além disso, a diligência e o trabalho árduo são elementos essenciais para alcançar o sucesso. A preguiça e também a negligência podem levar à escassez e à falta de resultados, enquanto o esforço consistente e a dedicação produzem frutos abundantes. A perseverança e o comprometimento são caminhos para uma vida de realizações e prosperidade. Essa reflexão nos desafia a sermos conscientes de nossas palavras, a praticar a paciência na comunicação e a adotar a diligência em nossas ações. Valorizar a comunicação sábia e a escuta atenta contribui para relacionamentos mais harmoniosos. Ao mesmo tempo, o esforço contínuo e a dedicação nos leva a alcançar nossos objetivos e acolher recompensas abundantes. Esses princípios não apenas melhoram nossa vida, mas também influenciam positivamente aqueles ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural